Infelizmente, essa semana nós perdemos a lenda, galera, o Stan Lee. E é claro que a HQzaça vai fazer a sua homenagem. Eu sou o Fábio, bem-vindos à HQzaça. Capitão Marvel, Demolidor, Doutor Estranho, Duende Verde, Galactus, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Homem-Formiga, Hulk, Justiceiro, Nick Fury, Pantera Negra, Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, Thor, Vingadores, X-Men e mais de 350 personagens criados pelo Stan Lee. Eram tantos personagens e bons personagens que ele colocava a mesma letra tanto na inicial do nome como no sobrenome para não esquecer. Esses são um pouquinho dos nomes aí que o grande Stan Lee criou e que faz parte aí do nosso mundo de leitura, sem dúvida. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Stan Lee, tem essa biografia que tá aqui atrás em quadrinhos. Deixa eu pegar ela aqui, chamado O Incrível, O Fantástico, O Inacreditável. Esse era o Stan Lee. Tá aqui o encadernado, O Incrível, O Fantástico, Inacreditável, Stan Lee, por Peter David e Colin Doran, da Geektopia. As costas aqui falando um pouquinho que a gente vai encontrar aqui, o autógrafo do Stan Lee. A lateral aqui com o título, quem faz parte do encadernado e o selo da editora. Então vamos abrir aqui ele. Aqui mais uma bela imagem com os personagens que o Stan Lee criou. A biografia em quadrinhos. Já começa aqui direto, galera. De início vai mostrar toda a sua infância, onde a gente vê um pouquinho da sua paixão por leituras. Ele era uma criança que lia praticamente tudo na sua frente. Eles até brincam aqui que ele lia até rótulos de produtos. Stan Lee veio de uma família bem pobre, então por ele não ter esses bens materiais, a imaginação do garoto, ela fluía. Vai mostrar o primeiro contato do Stan com uma editora, como ele conseguiu estar lá, né? Quem foi a peça-chave para ele conseguir estar dentro da empresa. E o contato com grandes artistas como o Jack Kirby. Vai mostrar a sua fase também no exército e como o seu talento foi posto em prática, devido a uma emergência. Também mostra o seu grande amor e a relação com o Mary Jane, que vocês vão saber ao ler isso daqui. E como ele convivia também com o preconceito da época, ao falar que seu trabalho era de editor de quadrinhos. Algumas batalhas aí jurídicas devido ao selo dos HQs, em relação a drogas e outras coisas. A HQ vai mostrar a criação de grandes heróis do Stan Lee, como podemos ver aqui o Quarteto Fantástico, aí temos o Hulk, o Homem-Aranha, etc. O interessante é que quando eles mostram como foi todo esse processo de criação dos personagens, a gente acaba vendo a capa original, que seria a número 1 de cada. Não só do Hulk, como de diversos personagens a gente encontra aqui. Vamos ver se eu pego mais algum aqui. Por exemplo, Spider-Man na Amazing Fantasy e por aí vai. O interessante é que o Stan Lee criou uma HQ com o pior título possível. Foi meio que uma aposta que ele fez, que iria vender essa HQ, mesmo tendo um título que não seja interessante para a galera. E foi essa daqui do Sargento Furry, Nick Furry, que, aliás, temos aqui nesse encadernado. Vou mostrar para vocês o Nick Furry, do capa vermelha. Apresenta essa primeira história do Stan Lee com o Jack Kirby na arte, que é justamente essa daqui. Fala sobre o Nick Furry, né? Que ele nasceu em 1910, ele participou de diversas guerras, eles acabaram injetando nele algo que retarda o envelhecimento. Ele perdeu a visão de um olho num confronto com seu próprio irmão. E essa história aqui, que tem nesse encadernado especial, se chama Sete contra os Nazistas. Como eu disse, é o roteiro do Stan Lee, a arte do Jack Kirby. Foi lançado em 1963. E eles vão mostrar, como vocês podem ver aí na imagem, esse Comando Selvagem. Entre eles, nós temos o Sargento Nick Furry. Então, em meio à Segunda Guerra Mundial e ataque dos nazistas, eles vão ter que recuperar um sujeito para não dar uma de X9. Então, nós temos aqui a história completinha. Só estou mostrando para vocês esse encadernado, que eu li recentemente também. Aproveitar aí, dessa homenagem do Stan Lee, mostrando essa historinha dele. uma das principais de início do personagem, que mostra o nazismo e tudo. Então, você vai encontrar aqui, nesse encadernado, que, sinceramente, só vale a pena aqui, esse encadernado. O resto da história, achei bem chato. Mas vamos voltar aqui ao encadernado do Stan Lee, da biografia. Continuando mostrando as criações dele, os envolvidos também na questão da arte. Mostra também como surgiu esse fã-clube da Marvel, onde as pessoas recebiam por cartas. Também mostra aqui a relação com outras personalidades, como o Paul McCartney. E também o Kiss, que eles fizeram uma história em quadrinhos, onde acabaram doando o seu sangue para juntar com a tinta e ter a impressão do quadrinho. Então, você vê que foi uma bela estratégia de marketing. Que, aliás, eu tenho esse quadrinho aqui. Claro que não é original, que eles fizeram, entre aspas, com a tinta com o sangue dos artistas do Kiss. Mas está aqui, essa reimpressão do NFL Zine Editora. Tem alguns anos essa daqui. Foi essa história que foi usada com toda essa estratégia. Uma excelente estratégia de marketing. Então, está aí a participação de Stan Lee. Tem até aqui no final, quer ver? Está aqui, ó. Sangue na chapa de impressão. Conta um pouquinho como que foi essa história. Aqui os personagens. Paul Stanley, Ace Frehley, Peter Cris e Jane Simons doando o seu sangue. Olha aqui. Bem interessante. Voltando ao encadernado aqui, mais um pouco da arte. Para vocês verem. Diversas curiosidades aqui que eu não sabia de como foi criada tudo. como essa nova empresa com o Stan Lee começou a atuar, mudou para a Marvel. Diversas curiosidades vocês vão achar nesse encadernadinho que vale muito. Essas diversas histórias do Stan Lee até hoje são insuperáveis. Nós temos até sorte de estar presente nesse momento de vida dessa lenda. Sem dúvida, galera, se não fosse o Stan Lee não existiria HQzaço, não existiria essa forma de entretenimento que é tão boa para a gente. Comenta aí abaixo qual foi o seu momento mais marcante na leitura do Stan Lee. Quais são suas histórias preferidas dele. Além dela, vai fazer falta, mas eu tenho certeza que o seu legado vai ser distribuído eternamente. Mais uma vez, obrigado Stan Lee. Excélsior! Obrigado.